No último vídeo vocês conferiram o início das comprinhas, teve algumas blusinhas, maquiagem, produtos de beleza E como prometido, no vídeo de hoje trago a continuação Tem alguns produtos de make, tem uma das comprinhas que foi o meu maior investimento Algumas guloseimas, como vocês queriam conferir, um pouquinho de cada coisa Fiquem ligadinhos, sim, bora lá comigo e eu espero que vocês gostem Pra fechar mais uma base, novidade da linha da Maybelline Na Ulta, comprei a versão Dream Radiant Riquid Aqui vem dizendo que é uma base hidratante que contém ácido hialurônico e colágeno A cor que eu escolhi foi a 75 Natural Beige E essa já é uma embalagem de vidro, ó, de pump Ótima opção pra remover a base sem desperdiçar Diz que proporciona 12 horas de hidratação Cobertura média com acabamento radiante Aqui eu apliquei aquela outra versão E aqui, opa, vou aplicar essa de acabamento hidratante Espalhar com essa esponjinha também Ficou um pouco mais escura que o tom da minha pele Acredito que também vai oxidar Não tem problema não A gente usa, dá um jeito, o negócio é não perder a base Eu esqueci de falar o preço pra vocês, né? Essa base custou R$12,99 Engraçado, essa aqui também tem um toque hidratante Já deu tempo de secar Ela tá meio sequinha, mas tá com brilhinho Vamos aguardar as duas secarem Perdi muito tempo no Walmart E se eu tivesse pensado melhor, teria ido mais vezes a Target Ambas eram próximas A verdade é que o Walmart era do lado praticamente da casa onde ficamos Mas enfim, fui pouquíssimas vezes na Target No Miami eu cheguei em uma, só que eu achei um pouco cara Orlando eu fui, mas não dei muita atenção Só mais no último dia Porque de fato eu achava que o Walmart era muito mais barato Apesar de que sim, ela é mais barata que a Target Mas assim, nem tudo Vi coisa muito mais em conta na Target Ou preço aproximado Que não valeria perder o tempo que eu perdi no Walmart Eu poderia ter ido muito mais vezes na Target Voltando hoje, eu faria um pouco mais diferente Mas enfim, acabei comprando apenas dois produtos Por lá eu comprei esse corretivo da Elf Vejo muitos canais gringos comentarem É um corretivo de alta cobertura Que promete 16 horas de duração E acabamento mate Inclusive, foi um corretivo que eu só encontrei na Target No Walmart sempre estava vazio quando eu olhava Por lá ele custou 6 dólares A cor que eu comprei é Medium Sand Vem nessa embalagem Ó, aplica todo tipo de batom bem robusto Ih, já apliquei corretivo, né? Eu vou aplicar de novo Pra gente ver o tom Também é claro Gente, é o médio Não é? Que médio é esse? Vou aplicar com outra esponjinha aqui da Forever Ele é médio, mas ele tem um fundo um pouco mais amarelado Que as outras versões que eu estava aplicando da Maybelline Vou espalhar aqui Parece ter uma cobertura legal Já estava com corretivo base Mas esse corretivo ficou bem Por lá também comprei essa máscara da L'Oreal Que eu via em tudo que era canto Eu tentei não pegar pelo preço Foi 9 dólares Mas fui convencida Não só pela apresentação, pela beleza dela Assim como pelas promessas Diz aqui que é a máscara de volume e alongamento Olha essa embalagem que linda Falei o nome, né? Chama-se Voluminous Lash Paradise Aplicador daquele cheio de cerdas Textura bem encorpada Já saiu aqui na ponta Bastante produto Vou passar desse lado aqui que está sem Ó, pra primeira aplicação Passar mais uma camada aqui Alonga que é uma beleza E também dá uma boa esfumada Gostei Essas foram as minhas duas compras na Target Tenho aqui alguns produtinhos que eu comprei na Five Below Lojinha no estilo da Dollar Tree Que tem produtos de um dólar Só que no caso essa é até cinco dólares E daí que tinha uma seção Uma parte lá com produtos de maquiagem Tinha uma variedade muito bacana Marcas que até então eu não conhecia Como esse pincelzinho aqui Da marca Chic Pro Acho que é isso É Chic Pro Pincel para os olhos Que custou apenas dois dólares Essa caixinha aqui Lembra muito os pincéis da Real Techniques Que inclusive sim Quer dizer, não Não comprei os pincéis Cheguei a ver no Walmart Mas não achei que valeria a pena Tendo em vista que eu já tenho bastante pincéis E hoje não há tanta carência no mercado A gente tem algumas marcas bem bacanas Não tá precisando Deixei pra lá Preferi investir nas esponjinhas Pincel de esfumar pra área dos olhos Vai parecer bem macio Gostei Também comprei essa máscara pra cílios Máscara que é da marca Winter Wild E que custou R$2,99 Também é uma máscara de volume Sem parabenos Máscara que intensifica o volume Essa é mais uma marca bem conta lá nos Estados Unidos Bem famosa Vi muitas opções na CVS Mas também não me prendi a comprar muitos produtos dessa marca Porque tem uma variedade absurda São muitas opções E eu fiquei perdidinha na hora E daí eu resolvi nem pegar Porque, gente A cada ida na farmácia A cada ida no mercado Numa loja É muito tempo Ela ficava dois dias comigo E aí eu tentava fazer o mais rápido possível Até porque a gente só tinha sete dias Como eu sou apegada em máscara Optei por trazer ao menos Uma máscara de volume da marca Ah, mas não vai dar pra usar Porque eu tô com máscara nos dois lados Mas eu testo no próximo vídeo Retorno aqui Fazendo uma maquiagem completa Usando esses produtos A embalagem é linda O aplicador lembra um pouco O anterior Só que é aquele em espiral Mais tradicional Pra fechar Comprei esse kit aqui Que eu achei muito interessante A marca Eu acho que é essa daqui Beauty Intuition Acho que é isso Bem Uma palhetinha de contorno iluminador E um pincelzinho junto Que custou apenas 4 dólares É um pincelzinho duplo Um lado chanfrado E o outro oval E a palheta com trio de pós Dois contornos E um iluminador A tampinha dela É o próprio plástico Que tava ali Fazer um contorno aqui Macia A cerrada do pincel E convenhamos que Pra 4 dólares Tá bom demais, não? Menos de 20 reais Palhetinha e pincel Mas hoje em dia Aqui com a alta do dólar Convertendo quase nada Tá tão barato Então Tem que ser bem consciente Inclusive Muitas perguntaram pra mim Sobre comprinhas da Sephora Ou Sephora Sinceramente Eu não achei que tava valendo Tanta pena Praticamente o preço daqui Se tiver que comprar alguma coisa Eu prefiro comprar aqui Que pelo menos Dá pra parcelar Olha o contorno Ficou bonito Não é bem natural Agora eu vou pegar o iluminador Ele é bem branquinho Mas é bonito É bem cintilante Pra uma pele mais clarinha Fique mais natural Ai gostei E gente Eu vi tanto batom Mas tanto batom Que eu não comprei nenhum Eu só me dei conta Depois Quando tava arrumando as malas Que eu vi Gente Eu não comprei nenhum batom Mas também não foi algo Que eu fiquei tão focada Assim procurando Porque de fato Eu tenho muitos batons E como vocês viram Eu foquei mais em base Corretivo Esponjinha Máscara pra cílios Foquei naquelas coisas Que de fato eu sei Que eu uso mais Que eu penso em fazer resenha Então tentei filtrar O máximo que eu pude Até porque Eu fui focada Em só uma compra Cara Muitos de vocês falaram De celular Se eu tinha trocado de celular E não Voltei com o mesmo É daquelas coisas Que eu visualizei Pela alta do dólar Que a diferença sim É grande ainda Pra mim Não valeria a pena Trocar agora No momento Tendo em vista Que a diferença Não seria tão exorbitante Se comparado Ao que de fato Eu estava focada em comprar Saí daqui focada Nesse investimento Que pra mim é um investimento Pelo fato de que Eu já tava sem notebook Eu fico muitas horas No computador E eu tava precisando Até pra trabalho Enfim No geral Não entendo muito De especificações De detalhes Mas vou mostrar aqui Pra vocês por cima Sobre a escolha que eu fiz Esse aqui é o MacBook Air Ele é bem fininho Bem leve Bem portátil Prático Na verdade Eu tava bem em dúvida Entre o Air e o Pro Só que daí E diante da ajuda Que tivemos De um atendente E da Natasha Vendo as especificações Comparando Entre o Air e o Pro Esse aqui pra mim Foi o mais vantajoso Diante das características Que eu buscava E diferença que Apesar de ser 300 dólares É uma diferença De um pra outro Ele é a versão 2019 Dual-core 8 GB E compramos na Best Buy Tava mais em conta Até se comparado Ao site Amazon Custou 949 dólares Mais as taxas Que sai 4 mil E alguma coisa Eu escurei essa cor aqui Que é um cinza mais clarinho Pesa nada Muito fininho Viram que eu fechei Com ele ligado Pode fechar e abrir Que não tem problema nenhum Daí que eu já tenho O iMac E por estar acostumada Com o sistema Optei por esse modelo De notebook Então a margem de preço De diferença De um desse novo Vendido lá e vendido aqui É chocante Na faixa de 4 mil reais Vocês queriam ver também Sobre comida Doce No dia que fizemos stories Mostrando a nossa chegada Vocês ficaram empolgadas Mas é aquilo O tempo passou E a gente acabou comendo Não deu pra aguardar Tem alguns aqui Que eu vou mostrar pra vocês A gente comprava muita coisa No Walmart Então logo no primeiro dia A gente comprou Esse pacote de bala aqui Que as balas vêm Assim As balas vêm nesse plástico aqui E bem barato O Promo Kisses Da Hershey's Inclusive bem assim Essas coisas realmente Valem super a pena Que doce Tem uma variedade surreal E bem mais em conta Trouxe esse pacote Que eu mostrei no vlog De panqueca Eu já fiz uma inclusive Não sei se eu fiz direito Não gostei tanto Olha É um pozinho Que você mistura com um pouco de água E vira panqueca Realmente virou Mas quanto ao sabor Eu acho que eu preciso fazer melhor Botar uma quantidade melhor E esse pacote aqui na Dollar Tree Um pacote com 4 mini M&M's Que foi 1 dólar Gente, esse aqui a gente trouxe bastante Só sobrou esse aqui Eu falei 4 Mas são 6 pacotinhos desse aqui De M&M's Bem em conta Esse aqui eu tô lamentando Porque eu só trouxe um pacote É um pacote de mini Oreo E eu não esperava que fosse tão bom E diferente da versão daqui Tem pouquíssimo Tem quase nada aqui Ele vem assim, ó O tamanho dele é bem pequenininho Só tô com o biscoito aqui agora Não sobrou praticamente nada Eu achava que era coisa da cabeça De quem comentava que era diferente E não Eu achei mais saboroso Que a versão daqui A textura do biscoito É mais leve Não é tão pesada E mais saborosa Ó Só trouxe um pacote E acabou Tem um mini Oreo Que eu comprei esses dias daqui E eu não sei descrever a diferença Mas dá uma diferença A textura mais pesada Eu não sei, gente Eu sou acostumada a comer esses biscoitos Eu gosto de biscoito recheado Eu também já comi muito Oreo Mas de um tempo pra cá De fato eu deixei de comprar Enfim Eu acho que quando ele chegou aqui no Brasil Ele chegou como esse Que eu falei que tá mais gostoso que é de lá Foi ficando mais sem vergonha com o tempo E ficou desse jeito Não que seja ruim Mas não é igual o Oreo lá de fora, não Se você já experimentou os dois Comenta aqui se é coisa da minha cabeça Se realmente tem uma certa diferença Outra coisa que eu trouxe de lá Até pra analisar Que eu também já tinha ouvido gente falar sobre isso Que é sobre as batatas Pringles Também tem bem pouquinho Tô economizando Eu adoro essas batatas Mas evito muito de comprar Porque eu acho muito salgada É um salgado assim surreal E quando nós experimentamos Gente, não sei Não é coisa da minha cabeça Porque a Alan também achou Não é tão salgada Quanto a versão daqui O sabor é o mesmo Fininha, crocante Mas o teor de sódio De sal, enfim Pelo menos no sabor É muito mais suave O que a gente concluiu Que aqui o doce É muito doce E o sal é muito salgado Lá tem obviamente Tem muitas opções de coisa salgada Coisas doces Mas é tudo bem na medida Eu não senti nada muito doce Nem muito salgado Era tudo muito na medida Realmente o nosso paladar Tá muito sal E tá muito doce Pelo menos Diante das coisas que eu consegui comparar E assimilar assim Entre um e outro Pra fechar Nas gordices Hershey's Calda de chocolate pra sorvete Bem intenso O sabor de chocolate E entro nesse quesito Que eu acabei de falar Não é tão doce Praticamente nem sente O doce dele Eu senti que é só Um sabor de chocolate normal É um chocolate Não tão achocolatado Isso foi o que sobrou Das gordices Por isso que eu não fiz vídeo Mostrando comprinhas de gordices Talcola Porque a gente já tinha Consumido quase tudo E essas foram as minhas Comprinhas da gringa Comprinhas de viagem Eu espero que vocês tenham gostado De conferir Se você gostou do vídeo Não se esqueça Deixa aqui seu like Se inscreva no canal E a gente se encontra No próximo vídeo Vou ficando por aqui Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau